Olá! Deixe-me mostrar como se registrar no TioMarkets. Vamos começar. Passo 1. Visite nosso site em TioMarkets.com e clique em Registrar. Segundo passo. Complete suas informações pessoais. Passo 3. Crie uma senha. Passo 4. Verifique sua conta. Verifique seu e-mail para obter o link de verificação. Quinto passo. Faça login em sua conta com suas credenciais. Sexto passo. Clique no menu. Clique em Perfil. Preencha todos os campos e envie. Isso é tudo. Agora você está registrado na TioMarkets e pronto para começar a negociar. Boa sorte.